Continuando o nosso segundo episódio do vídeo falando sobre balanceamento dos personagens classe A e classe B, eu já trouxe os dois classe A, vou deixar nos cards se vocês não viram para vocês verem depois desse vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar dos B, como os B poderiam mudar o meta se ele sofresse um balanceamento, um aprimoramento nas suas skills, não é fazer um novo personagem, fazer uma alteração grotesca nas suas skills, é só mesmo melhorar os seus efeitos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Neng San, que você é a Waker, então bora lá falar sobre esses tópicos. Começando aqui pelo Seiya, cara, o Seiya é um personagem interessante, mas o meteoro de Pegso poderia ser muito mais perigoso, poderia causar muito mais dano e é isso, acho que só precisaria mesmo melhorar o dano do inimigo. Poderia até mesmo colocar um enfraquecimento menor, talvez, se tivesse aí, obviamente, quando ele estivesse com menos de 50% da vida dele, ele ativasse a passiva dele. Cara, isso aqui ficaria muito mais perigoso, então o Seiya seria aquele que vai debufando o inimigo para dar uma skill aqui com o Cometa, custo de energia altíssimo, inclusive, de passagem, mas esse meteoro aqui causaria um dano razoável, mas quando ele ativasse a passiva dele, teria potencial de dar kill. Pelo custo de energia de 2, que é um custo bem inferior, por exemplo, de um alone, por exemplo, de um borboletão, ele teria que ter pelo menos uma vibe aí de causar um dano monstruoso, multiplicador de dano aí de 1000% para mais, já que o ataque físico dele também é um B maravilhoso. A Luna, sem comentário, já é top do jeito que é, acho que ela não precisa de balanceamento, só quem joga com a Luna no PVP, sabe que ela consegue jogar no PVP, referente a alguns combos aí, então ela é limitada a alguns combos, mas joga, né? A Shaolin é um personagem bem da hora também, hoje o meta não ajuda ela com tanto de gerador de energia, eu, antes do Doku Divino, eu jogava muito de Shaolin, tá? Quem nunca viu, e tem uns 3 meses que eu não jogo Shaolin, dá uma pesquisada aí, nem play, Shaolin de ouça menor que 6, cara, vão ver vários vídeos dela, eu jogava muito com ela mesmo, ela é um personagem legal, o problema mesmo é só o meta que não está favorável e seus status também, né? Que tem esse problema dos B, que são os statuses. O Kiki é um personagem legal também, ele saiu do meta por causa do tanto gerador de energia que saiu aí, né? Doku, Kano, Athena, que fez ele perder o brilho, mas ele poderia pelo menos dar um aumento de ataque aqui mais da hora, né? Mesmo você buffando várias vezes, o dano dele ainda continua horroroso, poderia ser mais perigoso, ele gera energia durante 3 rodadas e depois ele começa dessa pedrada cabulosa, né? E ainda mais que a duração por 3 rodadas, então é uma quantidade de rodadas até interessante, embora eu acho que poderia ser permanente também, poderia vir como Despertar da Armadura. O Astério, que tem o pior Despertar da Armadura do jogo, que ganha um bônus de fazer nada, né? Poderia pelo menos aplicar o efeito dele, Despertar da Armadura, aqui, tá? No caso, e melhorar o multiplicador de dano dele aqui também. Então, o Astério é aquele personagem que rouba energia bem da hora, poderia somente mesmo aplicar aí as iscas mentais dele. No ataque base, eu acho que ele já ficaria da hora, porque você já poderia usar com duplo turno, já que, infelizmente, o enfraquecimento que ele come somente com o Seio Divino e o Seio de Pegas, não tem nada a ver isso. Talvez poderia, assim, inimigo com Debuff, poderia ser Despertar da Armadura dele, inclusive, inimigo com Debuff, ele aplica uma isca mental que ainda está na frente da fila como aglição. Então, teria uma circunstância agcional a mais, você precisaria de jogar com alguém de Debuff, que não são todos componentes que utilizam Debuff, mas seria legal aí, principalmente, jogar com a Abafka, né? Com o Astério, então, seria show. Ele com... como é que fala? Se ele conseguisse aplicar duas iscas mentais mais fáceis, ou até mesmo com duplo turno, né? Ele poderia aplicar três iscas mentais, já que ele não consegue... a segunda isca mental dele não aplica na segunda fila, sempre aplica no primeiro. Hoje, como a gente tem um tanto de gerador de energia, Shaolin e o Astério, seria os Cautes, né? Dos geradores de energia, mas como geradores de energia são SSS, né? Então, fica difícil aí um B, que alterar um RAR. Armadura dos Mortos, que saiu vídeo recentemente aí também. Cara, é um personagem até interessante. Eu acho que... não sei. Falta alguma coisa aí de... de aumentar a dificuldade de cuspir o inimigo, por exemplo, né? Tem ali que ser ataques selecionados, né? Ela não sei se ataca em área ou faz vomitar, agora que eu não lembro. Mas eu lembro que às vezes tava tendo uns ataques lá e ela não tava vomitando em área. Eu não lembro disso agora, não. Mas enfim, Armadura dos Mortos é um personagem até... Tem uma estratégia interessante, singular. Acho que tá o quê? Acho que só deveria ser dificuldade maior de vomitar ou aumentar a probabilidade de engolir aí os alfos. Ah, esse aqui é... ó, pula, né? O Seiya. O Nash, cara, ele poderia... é muito melhorar um pouquinho o buff dele, né? Porque ao contrário do Luner, o buff é permanente. Ao contrário do Doku, o Doku é três vezes melhor do que o dele. Melhorar um pouquinho o buff dele. E o Uivo poderia ter um dano absurdo, velho. Poderia ter um dano absurdo, porque aí seria aquela condição. O inimigo tá falecendo e chega lá, dá o Uivo mortal e buffa o seu time inteiro. Seria muito da hora. Seria aquelas jogadas épocas de Jamiel. E não acontece, porque o inimigo tá falecendo. Você dá o Uivo mortal e o inimigo ainda continua falecendo. Porque o dano é tão flop que não foi suficiente. Que é um ataque base, né, velho? E é 120% que dá 140. Então é um ataque base. É se eliminar alguém de ataque base, assim, que não tem efeitos adicionais de ataque base, é tenso. Então é somente melhorar aí o Uivo mortal pra 500%. Você deixaria aí de dar o buff em alguém para dar um ataque que causaria um dano razoavelmente ruim, né? Então é isso. Isso que eu acho que o Nacho poderia ter recebido. Outra aluna. O Cassius, cara. O Cassius, eu acho que cada vez que ele puxasse alguém pra atacar ele, ele buffasse. Ou ele ganhasse um shield. Então ele ficaria muito tanque, incomodando bastante as unidades inimigas de alvo único. E é isso. Ou o inimigo daria kill com suas unidades... Tipo, com PV máximo. Ou então o Cassius iria ficar puxando ataque toda hora e se bufando com shield e tal. Eu acho que ficaria show de bola. E aí tem os PV da armadura. Vamos ver se vai flopar, né? Babel é outro cara que poderia aumentar muito o multiplicador de dano dele. Ele é um atacante, então o que ele precisa mesmo é multiplicador de dano. Então, pra cada queimadura que tem em campo, ele ganha X% de dano adicional. Além de estourar as queimaduras também. E é isso. Poderia ser em todos os inimigos também. Gosto de cotada do Lune. E fica uma vibe bem interessante aí com o Ikki. Que eu já fiz a minha versão, né? Do passear do Ikki da queimadora também. O Muses é um personagem, cara, que é da hora. Né? Infelizmente, o controle dele fica um pouquinho obsoleto. A speed dele é um pouquinho obsoleta também. Mas o Muses é um personagem legal, né? Dá pra usar duplo turno aí com ele de boa. E é isso. Esse acerto de status aqui, 23% é bem baixo também. Mas é por causa de duplo turno, né? Temos Artemis aí também. Quem sabe o Muses aí vamos tentar ele com Artemis e o Gekki, né? E tem a mesma vibe. Mas acho que ele não precisa de muita alteração, não. Ele poderia só ter um buff ou um efeito adicional. Tipo, reduz a resistência de status do inimigo, né? Pra ele acertar mais fácil, principalmente com o ataque base. Ele poderia ter algum efeito adicional aí. Quando ele sofre ataque ou quando ele ataca. Ou algum efeito passivo aí que vai aplicando selo nos inimigos. Disney Negro, cara, ele é um personagem bem interessante. Né? Saiu aí do meta por causa do Camus Divino. E, cara, ele era um personagem até legal. Agora, ele só precisaria mesmo, eu acho que poderia ficar legal, ele aumentasse o dano em alvos congelados. Né? Poderia, pra cada selo de gelo em alvos congelados, causaria um dano absurdo. Então, ele poderia ser aquele cara que causaria muito dano. Já que a gente não tem ninguém de congelamento atualmente que causa muito dano. Eu sei que, imagino, né? Que a gente esteja guardando aí para os três próximos de aquário que faltam, né? Que é do ND, do Lost Canvas. Ah, não. O Divino já foi lançado, né? Então, temos dois aquários ainda. Pra ser lançado, não. Temos o Yoga de aquário também. Tem três. Ela pode estar guardando aí algum desses três. Ser o causador de dano em congelamento. Mas, como não tem, poderia, pelo menos, deixar aí no Cisne Negro, né? Ó, falando agora da Sacerdotisa, a Sacerdotisa, ela é um personagem até legal. O que poderia melhorar nela aqui é somente o debuff que ela aplica de redução de cura. Poderia ser 100% de redução de cura. Ou, então, ela aplica um debuff que bloqueia a cura, literalmente. Esse alvo, que tem o menor PV do inimigo, não recebe mais cura. Ela reduz a cura do inimigo, né? Mas, pra ser mais efetiva mesmo. Já que ela é um personagem bem papel e tal. Ela tem um silêncio, que é um dos piores debuffs de controle. Além de bufar o inimigo. Então, tem que tomar cuidado aí. Em quem que você vai usar isso aqui, né? Porque é um Thanatos com um silenciado misericórdia. Cara, a Mi, velho. A Mi, ela é uma personagem até interessante. Porque ela tem aqui o revive, poderia ser 100%, né? Em quem ela bufaria. Ela poderia bufar dano do inimigo também. Acho que a do aliado. Seria bem interessante que ela bufasse o aliado também. E esse ataque básico dela poderia roubar o efeito, né? E passasse o efeito do buff do inimigo pra alguém aleatório aí do seu time. Então, aqui ela tira o buff do inimigo. Ela poderia roubar esse buff. Eu acho que ficaria legal. Principalmente em PVE. Uma estratégia de PVE também. Seria bem interessante. Ela não viraria meta com isso. Mas poderia dar, pelo menos, aquele buff, né? O buff aí de dano, extra. E proteger o inimigo pra reviver caso ele seja alvo, né? Seria um revive mais cabuloso. Mas, pelo menos, é um revive que dá um efeito adicional de buff. O Gek é a mesma vibe do Muzes, tá? Ele é um personagem que tem um kit legal. Mas, como temos controles mais interessantes, classe S. Ele fica obsoleto. Ele poderia dar uma aplicação de efeito adicional nos inimigos. E é isso. É o que eu acho que poderia ser. Ou então ele poderia ter um efeito. Ah, o ataque base controlou alguém. Ganha uma rodada extra. Pra você ficar assim. Ah, será que eu tento dar ataque base e ver se eu controlo alguém? Limitada somente duas ações extras, né? Tem que ter aquela regrinha pra não ficar eternamente controlando. Eu acho que ficaria legal. Tanto ele quanto o Muzes. Poderia ter essa vibe de ter algum debuff no inimigo passivo ou não. E eu poderia ter esse negócio de controlar com ataque base e ganhar mais uma rodada extra. E é isso. Ou então um contra-ataque, já pensou? Por exemplo, alguém que for controlado, ele vai lá e controla também. Igual é o Minus, só que bem aleatório. Então, tipo, ah, o cara veio com o Minus, controlou a minha Juni. Vai lá o Gek e controla o Minus do cara. Ah, o cara usou o Yoga Divino no meu cano de gêmeos. Ele vai lá e controla o Yoga Divino. Seria legal, cara. Seria legal, seria legal. Aumentar a efetividade do controle. O nosso amigo aqui, como fala? O Ban. O Ban, ele é um personagem interessante. Tá? Por causa que ele tem um controle aqui, mas não tem acerto de status. Então, a cada três ataques aproximadamente, ele dá um controle. E é isso. Mas o que eu acho que seria interessante no Ban é aumentar-se o dano dele, né? Já que ele é mais voltado para ataque, tá, galera? Então, é isso. Toda vez que você desce o seu ataque, ó. Quando o Ban de Leão perde mais de 20%, isso. Ele vai tomando dano, ele vai ganhando buff, vai ganhando buff. Até que ele causaria um dano muito absurdo. Mas pra isso, precisa melhorar aqui o seu ataque em área. Que é um ataque base em área. Nada a ver ataque base em área, né? E temos o Oxeus que faz isso. Temos o Albafica que faz muito mais coisas com ataque base em área. Então, ele vai perdendo o PV e vai aumentando o dano dele. E aumentar-se aqui também, né? O dano. Porque aqui ele pode ter até 100%. Ele pode até dobrar o dano. Mas, pô, poderia ser pelo menos uns 400%, né? Começar-se aí com uns 400%. Lembrando que o ataque dele é um C, não é um A. Ele causaria um dano razoável. E, na medida que ele vai tomando dano, você vai curando ele. Ele só vai ficando perigoso na luta. Eu acho que ficaria legal essa vibe de Kamikaze. Cara, esse Dante... O personagem de desaceleração aí é um pouco estranho demais. Mas ele poderia ganhar um bônus de dano para inimigos que estão mais lentos do que ele. E ele debufa os inimigos que estão mais rápidos do que ele. E é isso. Ele teria que ter um dano monstruoso em alvos que estejam mais lentos do que ele. Na medida que você também vai deixando a fila favorável para você. Então, no início, você deixa que os seus aliados ataque primeiro, desacelerando os rápidos. E depois ele consegue causar um dano cabuloso naqueles que ele desacelerou. É uma vibe meio lenta, mas ficaria aí bem legal no Dante, né? O Ptolomia, cara. O Ptolomia deveria dar kill, velho. Ele deveria ter pelo menos 2.000% de dano. É uma coisa horrorosa, né? O dano dele para começar 510% é um dano muito, muito, muito ruim mesmo. Para custar 2 de energia e ter que esperar 3 rodadas para o inimigo tomar os 310% de dano restante. Eu acho que poderia ser o Ptolomia. Tem um dano aí, beirando os 1.000% e toda vez que ele atacasse aquele inimigo, reduziria o kill time, né? Da flecha marcada no inimigo e ele colocaria uma outra flecha. Então, ele atacou lá, ficou com 3 rodadas. O inimigo atacou, ficou com 2 rodadas. Na outra rodada, o Ptolomia já atacou uma outra flecha. Aquela flecha que tinha caiu para uma rodada, ou seja, o inimigo quando atacar vai tomar um dano e já está contando a outra flecha do inimigo. Então, ficaria bem legal. É uma vibe muito lenta. Provavelmente, ele não entraria no meta, mas pelo menos ele tivesse um dano perigoso. Ficaria aí jogável, né? Cara, o Neuro de Deep seria aquele personagem que tem o veneno aqui também. Ele poderia entrar na vibe do time de veneno, né? Com a China e com o Wish. Seria bem legal. Além do Afrodite normal também, que aplica o envenenamento, para quem não sabe. Como é que seriam esses 4, assim, as menos ruins. O Afrodite que é mito aí. Ele poderia ter uma vibe de causar mais dano em alvos que estejam envenenados. Eu acho que seria legal, né? O time de veneno, pelo menos um dos dois aliados aí, né? Ou a China ou o Wish. Que causasse um dano absurdo em quem estivesse envenenado, né? Ou ele poderia aplicar muito mais veneno nos inimigos. Os inimigos atacados do Niobe tem sua defesa. Ah, ele também reduz a defesa, né? Seria legal, hein? Se os inimigos que atacassem o Niobe ganhasse veneno e também tivesse redução de defesa. Além de quem iria atacar. E ele poderia marcar mais envenenamento aí também mais fácil. Você poderia, por exemplo, colocar dois seres de envenenamento nos seus ataques. Né? Por causa que... Cara, qualquer tapinha, né? E ele ficaria só nisso. Só deixando os inimigos confusos. E eu acho que ficaria uma vibe até legal, pra falar a verdade. Só que aí precisaria de ter uns status de suporte mesmo que nem isso ele tem, né? Uns status muses, geek, geek, né? Que fala, então poderia ser ele. O Pegasus, ele poderia ser a vibe que eu disse da sacerdotisa também. De colocar um anticura no inimigo. Mas o que eu acho mais interessante é que ele causasse dano no PV permanente do inimigo. O dano que ele causou, o inimigo não pode curar. A vibe da Persephone, por exemplo, né? A vibe do Hags, na hora que suga os 30% do PV máximo do inimigo. Eu poderia ser dessa vibe, mas de alvo único. E pra isso ser mais efetivo, melhorar o multiplicador de dano do garoto, né? Se os ataques aí, pelo menos, chegassem no potencial de causar um terço. A quase metade aí da vida do inimigo, dependendo do PV dele, né? Então, chegou lá, causou 70 mil. Não vai curar mais 70 mil. Tá lá o Tanato dando ataque em área. E vai falecer muito mais fácil. Provavelmente não faria ele um meta, mas teria uma estratégia adicional. Para ele ser meta ou não, é somente o multiplicador de dano, né? Ele seria um atacante que não deixa o inimigo se curar. O Andromeda Negro, cara, o Andromeda Negro também tem uma vibe legal. Que ele estoura, né? Um ataque em área, quando ele vai tomando dano, mais ou menos, a vibe do Ban. O Ban vai se bufando, ele não, ele vai ativando ataques extras. Então, acho que seria legal toda vez que ele toma lá seus 20% de vida máxima. Ele vai ativando lá o emblema. A cada três vezes, ele estoura o emblema. Quando ele dá o seu segundo ataque, ele adianta uma rodada do emblema. E seria somente isso. Ótimo para times de cura. Que ele vai tomando dano, vai curando, vai ativando os seus ataques passivamente, os estouros. Mas precisa de um dano decente. 100%. É nada hoje em dia, né? O Shiryu. Cara, esse Shiryu. O Shiryu não, né? O Dragon Negro. Ele seria um personagem de hit kill em alvos controlados. Ele seria o Ayori de leão, humilde, né? Mais pobre. Então, o inimigo está controlado lá. Ele literalmente ataca o inimigo, causa dano absurdo. E poderia estender o controle, né? Deixar o inimigo ainda controlado. Eu acho que ficaria da hora. E ele não teria aquele buff de dano igual o Ayori de leão tem, né? Para ter sua singularidade, a Ayori de leão também teria a possibilidade dos ataques em área. E de aumentar ainda mais o dano quando tem três inimigos controlados. Ao contrário disso, o Dragon Negro, né? Ele ficaria apenas com estender o controle e causar um dano aí, sei lá, uns 600% e tal. Obviamente, melhorando aí o seu dano. Olha só, uma vibe bem interessante. Aí, nós tendo os Cavaleiros Negros no meta, o cara aqui, ele poderá também entrar no meta. Poderia melhorar os status de sobrevivência dele. E ele vai puxando os Cavaleiros Negros. Então, se você usa três Cavaleiros Negros mais dois suportes, dois aleatórios aí, já daria para jogar com o Django também. O Django tem um kit legal. O que salva, o que deixa ele ruim, é porque os Cavaleiros Negros são todos ruins. Cara, o Comandante do Santuário é um personagem... Eu estou pensando até em upar ele, hein? Com esse meta de sangramento. Eu acho que eu vou upar ele, hein? No momento que eu estou gravando esse vídeo, que foi o mesmo dia que eu gravei o Desclassear, não tem um alvo África ainda, né? Estou aguardando as 40 diárias. Mas vamos lá, né? Se o alvo já estiver sob o efeito de sangramento, aumentará em 70% o dano do ataque. Então, no caso, ele seria aquele personagem que causaria muito dano em inimigos que têm sangramento. A vibe do Shuri Sapuri, né? Que ele dá o seu ataque extra. Ele seria mais ou menos a mesma vibe, usando aí sempre em comps de sangramento. Vamos lá, golpes críticos que tem 70% de chance de infligir sangramento no inimigo. É, ele seria... Não, é muito ruim. O negócio dele mesmo é só melhorar o multiplicador de dano, né? Então, colocou lá uma equipe de sangramento, ele entra lá como um dos componentes para ajudar aí no skill. Ele seria mais ou menos a vibe do Milo da Exclamação de Atena, né? Mas, só que com o Milo da Exclamação de Atena, como ele aplica sangramento, né? Ele já ganharia uma nova rodada. Ele depende aí de alguns fatores. Para aplicar o sangramento, é golpes críticos, tem que dar crítica. Ah, isso aí é de boa, pela quantidade de hits dele aqui. Mas ele poderia ser alguém aí que causaria muito mais dano no inimigo com sangramento. Só entraria em time de sangramento, é aquele full time de sangramento. Ou tem sangramento ou não entra, só que precisa melhorar o multiplicador de dano. Né? O fluxo de energia está ok. Temos aqui também a destruidora de shield, geradora de energia. Tem uma vibe legal a geração de energia dela. Dá para fazer alguns combos, dependendo dos times inimigos cheios de ataque em ar, ela gera mais energia. Porém, aqui ela poderia aplicar um anti-buff. Atualmente, ela destrói os escudos do inimigo, Mas ela poderia, literalmente, dar um ataque no inimigo e aplicar lá um cancela todos os buffs do inimigo. Uma dissipa, né? Todos os buffs do inimigo. Eu acho que já ficaria ok. Não ficaria... Dependendo do meta, poderia ser útil. Mas... Eu acho que isso já ficaria da hora. Ou ela causaria dano, igual ao shield que o inimigo tem. Ficaria um anti-meta de shield. Poderia ter mais ou menos nessa vibe aí também. Cara, essa daqui, velho. Essa aqui tem um potencial absurdo de anti-meta de controle. Toda vez que um aliado seu for controlado, ela causaria um dano absurdo, mas ela causa um dano sífil, né? Porque é isso que ela faz. Ela é feito, acumula contra todos os efeitos de controle. E imunizando contra todos os efeitos de controle. Exceto inscrição exílio. Vamos lá. Só que ela buffa só ela mesmo, né? Ela poderia ser assim, buffar... Acho que ela buffa só ela mesmo, eu não lembro agora. Mas ela poderia ficar imune a controle e todos os aliados que fossem controlados, ela daria um contra-ataque aí, causando um dano absurdo no inimigo, além de reduzir as chances de acerto status. Talvez poderia até manter as chances de acerto status. Mas eu gostaria que fosse um contra-ataque de controle. Mais ou menos igual o disso do Gek, que quando alguém fosse controlado e lá atacava e tal, ela poderia ser mais ou menos essa vibe, mas para causar dano. E é isso. Acabou aí os personagens que temos classe B. Aproveita esse momento para deixar o seu like e sua inscrição. Se você compartilhar, se você não deixou até o momento, comenta aí. Qual desses personagens que vocês gostariam de mais ver no METO? Até para falar a verdade, eu gostaria dos Cavaleiros Negros. Eu acho a vibe deles bem da hora. Eu gosto da paleta de cores deles. Sempre gostei deles do anime também. É uma das sagas que eu mais curtia. Era a saga dos Cavaleiros Negros e a de ouro. E é isso. Então, essa aí seria a minha preferência. Gostaria de saber de vocês. Qual é a preferência de vocês? Beleza? Comentei também qual desses que vocês gostariam que eu passe para o level 80 e testar. Se vocês não viram do Desclasse A, vai estar nos caras. Comenta lá também que eu esqueci de comentar qual que vocês gostariam de Desclasse A que eu o passe. Pode comentar nesse vídeo também. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui para mais vídeo. Além dos Classe A, tá? Nos caras já vai ter outros. Esse aí na tela. Valeu e fui.